Nesta edição do seu Paracatu Rural, vamos conferir as notícias do milho. Plantio americano do milho está atrasado. Clima frio traz problemas na germinação da safra. Aqui no Brasil, entre safra avança. Maio deve ser o pico de escassez de ofertas, com pressão positiva. Paracatu Rural está no YouTube, Facebook, Instagram e podcast. Pesquise na sua plataforma favorita e acompanhe o nosso trabalho. Compartilhe nas redes sociais. Paracatu Rural também tem site, paracaturural.com e você pode cadastrar seu e-mail e ainda acompanhar a variação do dólar em tempo real no nosso site paracaturural.com. Eu volto já já com as notícias do milho. Mercado Agrícola Seja bem-vindo ao Paracatu Rural, sou o Francis de Oliveira e é um prazer estar aqui com você. O plantio americano do milho está atrasado, diferentemente da soja. E o clima frio traz problemas na germinação da safra, pressionando para cima o mercado. O leste europeu, também com chuvas, geadas e frio, não deixa o produtor rural plantar o milho. Aqui no Brasil, entre safra avança e o maio deve ser o pico de escassez de ofertas, com pressão positiva. No mercado do milho, também temos aí a condição de plantio americano. No caso do milho, o plantio está atrasado, a soja levemente adiantada e o milho atrasado. O relatório da semana apontado pelo USDA mostra 17% da safra de milho plantada. A semana passada era 8%, o ano passado era 24% e a média 20%. Então, está com atraso no plantio. Estados importantes aí, como o estado de Illinois, 23% plantado. O ano passado era 33%, o estado de Iowa com 20% plantado. O ano passado era 34%. E a germinação está em 3% das lavouras, frente aos 3% do ano passado. Então, no caso do milho, segue um leve atraso. O clima muito frio ainda, problemas aí nas primeiras lavouras germinadas. Dificuldade para germinar, dá para ver que o plantio já indo perto de 20% e a germinação ainda pequena, 3%. E também sendo pressionado para cima, milho batendo recordes aí de posição na maia, nas níveis maiores em 8 anos. Furando os 7 dólares, a bolsa chegue firme com apoio do etanol. Estamos na era dos biocombustíveis. E a cúpula do clima da semana passada acabou ajudando tudo e está tendo ainda bons reflexos aí na pressão. Mas o fator principal aí segue o clima, perdas no trigo ajudando o milho, demanda de milho a nível internacional muito forte, indicativos de forte demanda de milho para etanol na China. Para a produção do etanol e para a produção do DDG e automaticamente puxando muito milho. China também comprando milho no mercado internacional. Problemas no clima da safra da China aí que está ainda com período de seca e dificuldade para plantar a safra de verão deles, no caso do milho e da soja. Principalmente milho que é a maior área, devendo plantar aí mais de 38 milhões de hectares de milho, ainda com problemas com relação às chuvas que não chegaram. E com relação ao mercado leste europeu também, clima complicado. Muita chuva em áreas importantes da Ucrânia, chuvas e frio e não deixa o produtor entrar nos campos para plantar. Frio ainda aí e problemas aí com geadas na Rússia e automaticamente dois importantes exportadores ali do leste europeu com dificuldade. Além dos países vizinhos que vêm sofrendo com problemas nas lavouras de trigo aí nessa região também, perdendo trigo, que acaba beneficiando o milho a nível internacional. Porque uma fatia do trigo é usada em relação a e quando falta trigo tem que se usar mais milho. E quando não tem milho usa esse trigo e quando você não tem os dois, automaticamente os dois vão para cima e puxa as cotações aí no mercado de Chicago. Enquanto no mercado brasileiro nós vamos avançando na entre safra. Nós estamos praticamente com a safra de verão colhida e poucas lavouras ainda para serem colhidas da primeira safra do milho. Uma safra bem menor do que o consumo para o primeiro semestre. Temos aí pouco mais de 22, 23 milhões de toneladas dessa primeira safra. Certamente os primeiros seis meses do ano temos um consumo de 30, 35 milhões de toneladas ou mais. Então como temos atraso na safrinha vai apertando o cerco. Estamos aí no final de abril, indo para maio e maio ainda deve ser o pico da escassez das ofertas. Porque o pouco milho que tem disponível está na mão de produtores capitalizados que estão preferindo segurar o milho e não vendê-lo. E aí vai dando fôlego. Vai dando fôlego no mercado interno aí para as indústrias de ração, indústria do ovo, indústria do frango, indústria do suíno, do leite, ovos. Segmento pressionado para cima, muito pressionado. E a gente vai vendo até a B3 aí já caminho de 110 reais aí na bolsa brasileira. Então o espaço ainda é de pressão positiva porque as ofertas vão seguir limitadas. Como há uma forte alta no mercado internacional também o milho importado não está chegando abaixo de 105 reais nos portos. E então com a internalização ele vai chegar acima de 110 juntas em duas. Então não está tendo praticamente grandes volumes de importações. Então esse é o quadro do milho que segue firme. O relatório da semana aí da SESEC mostra uma situação de exportação de 130 mil toneladas. O volume pequeno para o período que normalmente é um período de poucas exportações. No ano passado, no mês de abril, se exportou 6.700 toneladas. No acumulado do ano estamos bem, com 3,8 milhões de toneladas já exportadas. E o ano passado, de janeiro até abril, até nesse momento eram 2,9 milhões de toneladas. Então estamos com 900 mil toneladas de milho a mais na exportação. Neste mês temos 55,7 mil toneladas de milho já importadas. E no ano passado, no mês de abril, eram 93,4 mil toneladas. As importações de milho nesse ano estão com 736 mil toneladas já completadas. No ano passado era 438, importamos mais, mas importamos muito menos do que exportamos. Estamos com 736 mil exportadas e 3,8 milhões exportadas, aliás, e 736 importadas. Então o mercado do milho segue com vazio de ofertas e pressão de indicativos firmes. Não mostra muito espaço. E ainda tem problemas com relação à safrinha. Boa parte da safrinha é do Oeste e Norte do Paraná, Sudo-Oeste do Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul e partes de São Paulo, além de alguns lugares de Goiás, sofrendo com seca. Lavouras se perdendo e perdendo potencial produtivo. O Paraná provavelmente já está com mais de 30% das lavouras comprometidas, avançando para os 40% do potencial produtivo. E um quadro já indo para essas áreas de situação irreversível. Então menor oferta de milho nas lavouras do Paraná, principalmente, que é o mais prejudicado no momento. As lavouras do Mato Grosso, o maior produtor, seguem em sua maior parte em estado regular a boa, sendo que também tem algumas áreas ruins, mas no geral teve boas chuvas nos últimos dias e melhorou as condições das plantações. E tem muita área já escape aí, que os produtores já estão apontando que já estão com a chuva e a umidade adequada para fechar a safra. Então Mato Grosso aí segue com potencial indicado na faixa de 35 milhões de toneladas da safrinha. Boas condições em geral do clima. Enquanto isso, perdas grandes no Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, que é o mais afetado do estado do Mato Grosso do Sul. Esse é o quadro milho interno. Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho, cadastre-se também no YouTube, Facebook, Instagram ou em podcast. Pesquise por Paracatu Rural na sua plataforma favorita. Acompanhe o nosso trabalho e também compartilhe nas suas redes sociais. Se preferir, pode cadastrar seu e-mail em nosso site, ParacatuRural.com. Lá você, além de conferir as notícias, também vai poder acompanhar o dólar em tempo real, a variação durante o dia do dólar. Beleza? Paracatu Rural é apresentado ao vivo na rádio Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais. Se você estiver próximo a Paracatu, pode acompanhar ao vivo pelo rádio. Se não, pode também acompanhar pelo Rádios Net. E o Paracatu Rural está na antena parabólica, na TV Milagro, frequência 3665 MHz. Sou o Francis de Oliveira, é sempre um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, compartilhe aí nas suas redes sociais o nosso conteúdo. E a gente volta aí em uma outra oportunidade. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau